Bom dia, pés de barro! Quase sempre dividimos as pessoas em boas e más, de modo que as boas só fazem bondades e as más produzem apenas maldades. As más nunca nos surpreendem. Se fizerem coisas boas, sequer perceberemos. As boas, por vezes, nos escandalizam com seus deslizes, minúsculos ou maiúsculos. Leitores da Bíblia Sagrada, devíamos estar vacinados contra estas tendências, porque nela nós nos encontramos com o justo Abraão, que nem sempre agiu de modo justo, com o paciente Moisés, que teve rompantes de violência, com o sublime Davi, que foi capaz de cometer crimes premeditados, com o crente Jeremias, que duvidou do amor de Deus, com o fiel Pedro, que traiu o seu e nosso mestre, com o sábio Paulo, que foi duro com João Marcos. Além do sábio Salomão, que terminou seus dias afundado na mais grosseira idolatria e no mais infame sincretismo. Por que ainda achamos que nossos pais ou filhos não erram? Por que ainda pensamos que nossos pastores nunca falharão? Por que ainda defendemos pessoas que classificamos como estando a serviço do bem, mas cometem falhas a serviço da morte? Em lugar de imaginar biografias, por que não vemos as pessoas como elas são? De carne e osso, nem perfeitas sempre, nem permanentes vilãs. Então, eu recordo o epitáfio que a Bíblia faz para o grande rei Salomão. O Senhor Deus se indignou contra Salomão por ter desviado o seu coração do Senhor Deus de Israel, que lhe havia aparecido duas vezes e ordenado que não seguisse outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe havia ordenado. Eu li 1 Reis 11, 9 e 10. Diante desta advertência, só nos cabe orar. E é o que faremos juntos agora. Senhor, não queremos ser como Salomão? Queremos ser fiéis até o fim dos nossos dias. Senhor, queremos que nos ensines a olhar as pessoas sem as idealizar, seja para pensar apenas o mal dela ou pensar sempre o bem dela. Mas ver as pessoas como elas são e nos ajudes a ver que nós somos capazes também, como Salomão, de cair e então nos manter em pé. Te pedimos em nome de Jesus. Eu sou Israel Belo de Azevedo e aqui lhe digo mais uma vez, Bom dia! Amém!